E aí bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área trazendo pra vocês mais um episódio do final do detonado de Stardew Valley no nosso canal singleplayer.br Se você quiser saber o conteúdo desse episódio, confere a descrição do vídeo aí embaixo Mas se você não quiser nenhum spoiler, bora assistir direto então E agora quando o vagabundo acordou, vamos dar uma olhadinha o que tem na folhinha Hoje dia 26 de outono, terceiro ano, sexta-feira, dia de maldade Vamos dar uma olhadinha então a previsão do tempo Pra amanhã vai ser dia dos espíritos E pra hoje, os espíritos estão de bom humor hoje Eu acho que você vai ter um pouco mais de sorte Tranquilo, vamos dar uma olhadinha se a gente vai dar sorte de pegar a vértebra hoje Da preguiça e já já a gente tá de volta E tamo aí de volta com vocês É, hoje vai acontecer coisa boa, hein Hoje acontece coisa boa Primeiro deixa eu separar as coisas aqui que eram pra vender Acabei me distraindo, eu não fiz isso Isso daqui não é pra vender não Mas enfim, essas daqui são as vendas de hoje Pra vocês terem uma ideia de como é que tá funcionando A gente tá com 16 comãs Isso daí são as arvorezinhas que cresceram dentro da estufa Então tô vendendo aqui também Tudo isso aqui Tá, o que a gente tem de legal pra fazer hoje? Bem, hoje eu vou girar o dado com vocês Só que de um jeito bonito, vocês já vão ver aqui Isso, eu coloquei um mod de mais minhoquinhas Não estava aparecendo nenhuma aqui Ah, Reaper, mas isso é cheat E aí, eu sei Vou fazer o que, gente? Eu preciso ter conteúdo para vocês, certo? Então, vou fazer o que? Eu tenho que gravar mais coisas, mais vídeos para vocês E eu estou há quatro dias nisso daqui Fazendo, acho que, menos que quatro episódios Então, vamos imaginar se a gente consegue aqui encontrar, finalmente, a vértebra da preguiça Ih, está aqui Achamos, adiaba Comigo é assim, rapaz O spawn não spawna Na verdade, eu acho que com tudo é assim, mas tudo bem Deixa quieto, né? Não vamos tocar no assunto Aqui eu tenho algumas jarras de conserva Eu vou fazer uma coisa com ela que é divertida Mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso para vocês Espera aí Pois é, sim Indo aqui para a pedreira Pedreira Estamos aí Eu estou começando a fazer esse tipo de coisa aqui que vocês estão vendo, tá? Estou colocando a pedreira inteira feita de jarra de conserva Então, dessa maneira aqui, eu vou... Eu pretendo ampliar um pouco a nossa produção Não só... Enfim, a nossa produção de dinheiro Deixa eu pegar aqui, ó Eu guardo normalmente as frutas antigas todas aqui E aí é só eu passar aqui e ir colocando Eu tenho um horário e tal Para aparecer lá Para fazer um negócio que eu queria fazer com vocês Porque agora eu estou com 3 milhões Mas vamos ver se eu consigo Um dinheiro extra aqui Para conseguir tudo hoje, tá? Vamos lá Toma aí, terminei Eu acredito que vai dar tempo Vamos ver aqui Primeira coisa que eu vou fazer É dar uma passadinha no ponto de ônibus No ponto de ônibus Eu sei que eu tenho até 5 horas Para pegar o ônibus lá para Calico E talvez eu faça isso hoje Talvez não Vamos dar uma olhadinha Primeiro Aqui eu vou precisar Vender as geleia Vamos ver aqui se eu consigo Aqui chegando Olá, bem-vindo Consigo vender Então Com isso A gente tem 159 mil só Então a gente não vai conseguir fazer O dinheiro que eu precisava E eu não vou vender também a fruta antiga Talvez com a fruta antiga eu conseguiria Mas não vale tanto a pena assim não É um arriscar que eu não quero fazer Então a gente não vai para Calico hoje Então a gente vai fazer duas construções Na verdade a gente vai fazer uma construção E a gente vai fazer uma compra Então deixa eu me organizar aqui para fazer isso Já volto com vocês E tamo aí de volta Eu vou começar com as vendas Tem essas coisinhas para vender Eu não vou me preocupar com o dinheiro hoje Mas logo logo ele deve estar surgindo para a gente E aí vamos na direção da floresta secreta Duas coisas que eu vou fazer lá na floresta secreta A gente vai primeiro Na verdade não é a floresta secreta É a floresta da Marnie aqui E olha Podem ver que a quantidade de minhoquinha que está tendo é absurda E sim É mod Vou fazer o que É a vida A gente vai terminar essa série Assim que possível Aqui a gente só está tendo Esse pantalho raro para comprar A gente não está mais tendo As sementes raras Então vamos dar uma passadinha Aqui no mago E no mago a gente vai fazer uma compra Aqui Tá ok Lembra lá qual era a receita Que faltava Era essa aqui Ah são 10 barras de lead Estou com barra de lead a menos Tudo bem Sorte nossa que isso daqui Inves é cedo né Aliás ele fecha só de tarde Mas vamos dar uma passadinha então Na cidade E estamos aqui na cidade E vamos entrar no esgoto hoje Para comprar o nosso Aspersor de irídio Como se fosse de costume Pera Não estou conseguindo Era o cavalo Era o cavalo Tá bom Estamos aqui Só vou comprar o Aspersor de irídio Não Agora a gente vai comprar O Aspersor de irídio E Um cetro Do retorno 2 milhões Para que serve Essa tranqueira De 2 milhões Eu não vou usar isso agora Porque senão Eu fico sem cavalo na vida né Então vou vir para cá Eu vou montar no Pocotó E aí Eu vou pegar o irídio E eu já volto com vocês Então aí Irídio no bolso E varinha também Agora a gente pode vir aqui E mandar Construírem Finalmente Um obelisco da terra Construir? Sim senhor Vamos lá Está faltando ainda 1 milhão para a gente ter A última peça Do nosso quebra-cabeça Eu vou construir ele aqui Por hora Tá Pronto Depois eu devo movimentar Ele aí Pelos lados E aí Depois eu resolvo Os problemas da vida Tá Eu ainda não estou Com o layout Da fazenda na cabeça Tá Mas Logo logo Eu coloco tudo em Posiçãozinha Tudo certinho Mas enfim Terminamos aí Agora O que está faltando fazer A gente está com todos Os artefatos Isso daqui A verta vai para a histórica Por que eu estava tendo Um problema com ela Ela só surge No ponto de ônibus E o ponto de ônibus Em tempos que são Fora do inverno É difícil de spawnar Minhoquinha E durante o inverno Como tem Tanto o Snow Yen Quanto o Winter Root Que são Estes dois Aqui Minho de neve E raiz de inverno Esses dois aqui São spawnados Durante o inverno Então ele diminui Ainda mais A chance De a gente encontrar A A nossa Vértebra pré-histórica Tá Da preguiça gigante Então Como Temos umas coisas Para fazer da vida A gente vai pegar E vai fazer Desse jeitinho aqui Para spawnar Mas sim Só tem lá Para a gente pegar Por isso que eu Usei esse mod E aqui o ovo de dinossauro Também A gente já conseguiu Também usando um outro Cheitzinho aí Que eu já passei para vocês Tá ok Então Fechou Aqui Tá A gente está com a coleção Completa Mas eu ainda não entreguei Para o museu Eu vou entregar No dia 27 Tá ok Que é o dia E vai dar Aliás no dia 27 não No dia 27 a gente vai ter A véspera dos espíritos Tá Então a gente vai ter um festival Amanhã e vai estar fechado Dia 28 eu vou entregar E aí vocês vão ver O que acontece quando eu entrego Aqui problemas de coleta Né Que a gente vai ter Então Deixa eu terminar o serviço Dos diônimos aqui Ok então Agora que eu terminei aqui De fazer o serviço dos diônimos Vamos apresentar O nosso novo obelisco Quando a gente vem aqui A gente é transportado Para a região Das montanhas Aqui a gente pode até Cavar um outro ovo de dinossauro Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa aqui Enquanto isso eu falo com vocês Nossa Quanta cabeça De De preguiça Acho que dá para montar Mais esqueleto Aí ó Aqui a gente A gente achou o ovo de dinossauro Cavando também é o único lugar Que a gente vai achar Tá É aqui Ó Olha a quantidade de Artefatos A parte ruim do mod Porque Isso daqui Os artefatos Eles valem dinheiro também Tá Então É meio que um cheat De dinheiro também Ó Tem bastante coisa útil Que você acha Nessas minhoquinhas Não só os artefatos Mas se vocês estão No desespero De achar o último artefato Para conseguir alguma Algum ativente Ou coisa parecida Usem Tá Não fica Perdendo tempo não Porque é aleatório E muitos desses aleatórios Complicam a vida da gente Tá Então tá aí O que mais que a gente fez A gente comprou o setor do retorno Para que que serve Para isso Tchazã A gente aparece aqui na porta da casa Então Isto daqui São os valores Que a gente gastou hoje Foram 3 milhões Nessas duas brincadeiras Amanhã Eu volto para vocês Só para fazer O detalhezinho Que a gente vai ter Da Deixa eu mostrar aqui A gente vai ter Amanhã A véspera do dia dos espíritos Então Eu vou mostrar para vocês A festa Só o festival Talvez o bug Da abóbora Não funcione mais Porque ele foi Deram um patch nele E aí no dia 28 A gente vai ter Mais um Acontecimento Rolando aí No nosso joguinho Então Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa faltando Para fazer E eu volto com vocês Só para dormir aqui Se bem que eu não mostrei Para vocês Como está ficando o porão Eu estou mudando E colocando Barris aqui Só para Vocês terem uma ideia De como está sendo feito Mas eu acho que é só Então agora eu vou Cuidar aqui da fazendinha Até quase desmaiar E estamos de volta Com vocês Para fazer as últimas Vendas do dia Aproveitar fazendo a frente Com vocês Já que faz tempo Que eu falto Faz falta a companhia De vocês aqui comigo O ovo de dinossauro Também estou vendendo Porque eu tenho Mais guardado Vou mostrar para vocês Onde que eu estou Guardando ele Só para vocês Terem uma ideia Porque o ovo de dinossauro Já voltou mais Algumas vezes Então Eles ficam aqui No meu baú De afazeres O barril de madeira Eu vou acabar jogando Fora Porque não tem utilidade Ele É um dos piores Itens que tem No jogo Aí eu tenho aqui A vértebra pré histórica Tem o ovo de dinossauro Eles estão Todos guardados aqui Com todo carinho E dedicação Esperando só vocês Vamos dormir então Preparar para amanhã Vem por hoje Sim senhor Acabou O dia 26 de outono Do terceiro ano Temos só 202 mil Só mesmo Porque A gente ainda Falta um milhão Para mostrar um último item Para vocês E é um só E Quem sabe Já sabe Qual é É o pior item Do jogo Que custa um milhão Então Estão aqui os valores Para vocês Inclusive o valor aqui Do ovo de dinossauro Esse ovo de dinossauro Se você colocar Para fazer maionese Ele vira uma maionese De qualidade dourada Que vale menos Do que 350 Então Eu acho que não compensa Fazer maionese dele não Só para vocês terem uma ideia Eu acho que eu tenho aqui Uma qualidade dourada Então Está valendo menos assim Ok Então Bora para o dia 27 de outono Do terceiro ano Dia da véspera Dos espíritos E o galo cantou O vagabundo acordou Vamos dar uma olhadinha O que tem na folhinha Hoje é dia da véspera Dos espíritos E provavelmente Eu só vou voltar Por causa disso Para a previsão Do tempo de amanhã A gente vai ter Que o dia vai ser nublado Com rajadas de vento Durante todo o dia E Para Hoje Que eu esqueci de ver Nossa sorte vai estar Está boa A gente vai ter um pouco Mais de sorte Tranquilo então Vou fazer o que eu tenho que fazer E já volto com vocês E estamos aí De volta com vocês Eu fui lá em Calico Comprar Semente de carambola E Aconteceu um certo Desastre aqui Tinha um monte de minhoquinha Por lá E aí eu fui começar a cavar Consegui 8 relíquias douradas E mais 7 máscaras Mas para vocês terem Uma ideia da proporção Estão aqui Isso Eu acabei com o resto do dinheiro Então provavelmente Ainda vai mais uma semana Até a gente conseguir dinheiro suficiente Para comprar o último item Ok Mas Não vai mudar aqui O nosso dia Eu vou deixar aqui O nosso Pocotó E vamos a pé Até a cidade Para ver as vésperas dos espíritos E eu vou testar E eu vou testar Fazer aquela Aquela ideia De multiplicar a abóbora Tá Vou usar aqui Semente mista Para fazer isso Pronto Agora eu estou cheio de semente mista Vamos ver como é que vai ser A véspera dos espíritos E a gente só tem espantalho raro Caro pra caramba E a cabeça de abóbora Eu acho que a gente tem como acessar Tem Eu não tenho como comprar Aqui ainda Um espantalho raro De novo E aí Tem toda a galerinha aqui Reunida Do jeito de sempre E a única coisa que tem de importante aqui Como a gente já sabe É ir pelo Pelo nosso Labirinto E chegar até o final Pra pegar A abóbora dourada Olha a bica aí Que bonitinha Paracnofobia Tão corajosa que é Não posso mais continuar Você vai ter que me dizer O que tem pra frente Parabéns Tamo aí então E aqui chegando É só passar Passando E a gente Aqui E aí foi E tamo Aqui pra pegar A abóbora Quando a gente pega Jogando Aqui Agora não dá mais certo Tá vendo Inventário cheio E não vem pra nossa mão Então Agora a gente consegue Só uma Abóbora dourada Bem É uma pena Porque era um jeito Bem legal De a gente conseguir Bastante dinheiro Mas É a vida Tamo aí Então Terminamos o evento Agora é só voltar Vixe a véspera Do dia dos eventos Se sair O festival terminará Ok Depois a gente volta Meia noite pra casa Tá bom Aqui a gente tem Abóbora dourada Tem como vender ela Eu acho que não Compensa muito É Diz que ela é valiosa Mas se eu não me engano É em torno de 5 mil Mas aqui ela não tem Nem o valor Dizendo isso certinho Tá bom É Deixa eu só dar uma olhadinha Vamos lá na pedreira Se saiu alguma geleia Ou não Porque senão A gente vai começar O dia de amanhã Sem dinheiro Vamos ver então Tem a pedreira Sem geleias Que bom Vamos dormir então É pra dormir Agora a gente tem um jeito Mais fácil né Pra voltar Eu só vim pra cá Perfeito Terminamos então o dia Eu acho que por hoje é só Durme por hoje Sim senhor Então com isso A gente terminou A véspera Do dia dos espíritos Agora a gente Só tem que entregar Pro Gunter Dois artefatos E a gente tem também Que comprar Uma última coisinha Que a gente tem pra comprar E acabou A gente teve 300 mil de dinheiros Hoje recebendo Parte disso Foi porque Eu vendi A fruta antiga Essa quantidade De fruta dourada E foi só Beleza Durme por hoje Sim senhor É bandaiada Por esse vídeo é só Não esquece de curtir Compartilhar E se inscrever Clica no sininho Pra receber notificações Quando sair vídeo novo E se chegou até aqui Muito obrigado Pela companhia Pela audiência E Falou Tchau tchau Tchau